Porque dançar a dois é muito bom! Pode chegar e não parar Não para, não vai, não para, não para não Pode chegar e não parar Não para, não vai, não para, não vai, não para não Pode chegar e não parar Pode chegar e não parar Não para, não vai, não para, não para não Pode chegar e não parar Não para, não vai, não vai, não para não Não para, não para não para não Obrigado.